Olá, bom dia! Tá começando o nosso Vou Te Contar. Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui na cozinha. Hoje a nossa cozinha tá livre de comida, porque a comida vem de outra forma no programa. Panela de pressão. Você, basta dar uma acessada aí na internet, vai ver quantos vídeos de explosão de panela de pressão. Mas não é só isso. Outros itens são muito perigosos na cozinha também. E vela? Quando acaba a luz, ou muita gente não tem dinheiro, vamos combinar, pra pagar a conta de luz, vive a luz de vela. É outro perigo. Botijão de gás, o que explode? Hoje nós vamos falar sobre esses assuntos no programa. Ainda tem as encrencas do condomínio, muita comida gostosa e aquilo que você quer ver. Hoje eu vim acompanhada pra TV, mostrar pra vocês. Esse é o Dodge, um dos velhinhos que eu tenho. Agora eu tenho o berinjela velhinho aqui, dois velhinhos em casa. Porque o Dodge já tem quase 14 anos e a mãezinha dele, que teve 10 filhotes, nós ficamos com quase todos. Parecia pipoca quando a gente chegava em casa. E o Dodge eu ajudei a fazer o teu parto, viu garoto? Bom, mas nós temos uma notícia boa, que o Brasil inteiro esperava. A liberação das brasileiras que estavam presas na Alemanha. Injustamente, o que ficou comprovado foi destaque dos noticiários mundiais. E a Estela Preitas, direto do jornalismo, tem mais informações sobre esse caso e outros que estão acontecendo, né? É o Murilo que tá lá? Ô Murilo, desculpa. É o Murilo Rincon que tá lá. Bom dia, Murilo. Até que enfim, não. Bom dia, Claudete. Bom dia pra todo mundo que acompanha a gente. Hoje não é a Estela, mas é aniversário dela. Queria deixar um beijo aqui pra ela, registrado aqui. Então, a gente começa o dia... Um beijo pra Estela, né? Mano, um beijo pra... Em nome de todo o programa, Estela. Um feliz aniversário pra você. Vai lá, Murilo. A gente começa com essa boa notícia, né? Que você falou. Na Alemanha, as brasileiras que passaram aí quase 40 dias detidas, né? Depois de ter as malas trocadas por bagagens com drogas, lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos, finalmente foram soltas. Os detalhes você confere na reportagem de Alisson Negrini. A foto é o primeiro registro da empresária Katina Baia e a veterinária Jane Paulini livres e brindando, depois de ficarem presas em Frankfurt, na Alemanha, onde iriam começar uma viagem de férias. As goianas foram detidas no dia 5 de março, logo após pousar em solo alemão. 40 quilos de cocaína foram encontrados em malas etiquetadas com os nomes das duas. Mas as bagagens originais delas nunca saíram do Brasil. É o que mostram imagens do aeroporto onde elas decolaram. No vídeo, dois homens aparecem alterando as etiquetas antes do voo. O circuito de segurança também revela a recepção das malas com drogas por outras duas mulheres integrantes da quadrilha. O Ministério Público alemão arquivou o caso depois que recebeu as imagens enviadas pela Polícia Federal do Brasil, comprovando a troca das bagagens. O consulado do Brasil, na Alemanha, informou que um representante do governo brasileiro acompanhou a soltura das duas. A advogada das brasileiras, a mãe e a irmã de uma delas, foram até a Alemanha acompanhar a soltura. Todo mundo muito feliz com a notícia de soltura das meninas, mas nada que repare todos esses momentos de tristeza, de solidão e angústia que elas passaram na prisão. Foram 38 dias de injustiça. Os quatro criminosos que aparecem nas imagens foram presos. Outros dois integrantes da quadrilha também. As investigações continuam e pelo menos um novo caso foi descoberto. E olha, as brasileiras foram completamente inocentadas, o que significa que não há nenhum registro criminal no nome delas e nem no Brasil e nem na Alemanha. Ainda bem que tudo acabou bem, né, Claudete? E olha só, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Matchpoint, com o objetivo de combater uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Ao menos 250 agentes federais cumprem 49 mandados de busca e apreensão e outros 33 mandados de prisão preventiva em cidades de 10 estados brasileiros. As contas bancárias de 43 suspeitos foram bloqueadas e 57 bens entre imóveis e veículos e também embarcações da quadrilha foram apreendidos. Ao todo, o valor dos bens ultrapassa os 150 milhões de reais, segundo a Polícia Federal. A organização que atuava em diversas cidades do país, mas principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte. Desde o início das investigações, sete pessoas foram presas e 300 quilos de diferentes tipos de drogas foram apreendidos. Entre os líderes da organização criminosa, há um cidadão islandês, residente aqui no Brasil, que já anteriormente havia sido investigado pela Polícia Federal e também pela Polícia da Islândia. A operação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar de Santa Catarina, além da Polícia da Islândia e agentes da Interpol e da Europol. As penas acumuladas para os envolvidos nos crimes podem chegar a mais de 40 anos de prisão. Mudando de assunto, o número de casos de dengue na cidade de São Paulo já é o maior em sete anos. Segundo dados da Coordenadoria da Vigilância em Saúde do município, entre janeiro e o início de abril deste ano, foram contabilizados 3.190 casos confirmados da doença. Aumento de 52% em relação ao mesmo período do ano passado. Para tentar conter a disparada dos casos, a Prefeitura de São Paulo começa hoje a instalação de 20 mil armadilhas com larvicidas para combater o mosquito Aedes aegypti. O custo para a ação contratada por 12 meses é de cerca de 8 milhões de reais. Mas vale lembrar que é sempre bom que a gente mantenha os cuidados e comecem os cuidados dentro da nossa casa. Então dá aquela olhadinha no quintal, verifique se há algum recipiente que possa acumular água e servir de criador para o mosquito e já dá um fim nele, né, Claudete? É isso, a gente volta a qualquer momento com outras informações ao longo da nossa programação e as principais notícias do Brasil e do mundo no Rede TV News, às 7h30 da noite. Volto com você. Com certeza, Murilo, eu aposto que é sua mãe. Qual é o nome da sua mãe? Helenise. A Helenise faz isso em casa. Com certeza. Eu faço, a dona de casa que está assistindo faz. O problema são os terrenos baldios e imóveis abandonados ou para aluguel, não é? Porque aí eu vejo perto de onde eu moro, tem casa, com piscina, tudo para alugar, mas não aluga, para vender, mas não vende. Mas a água está lá, parada. Então que aumente a fiscalização porque dengue mata. É preciso tomar cuidado mesmo. Um bom dia para você e qualquer coisa apareça, tá bom? Obrigada. O Dodd adora pão. Ele troca qualquer coisa por um pedacinho de pão seco, né? Mas, menino, nem te conto para onde nós vamos agora, Dodd. Nós vamos lá para o Sertão Nordestino. Lindo lá, viu? É, a mãe conhece. Muito lindo. Especificamente o sítio São João, que representa muito bem a cultura do Sertão. Sabe o que nós vamos fazer? Você gosta também? Tapioca, cara. É isso. O Stênio Bart vai ensinar a fazer agora uma tapioca muito gostosa. É uma das preferidas da região. Você pode fazer em casa também. Vai lá, você e Stênio. Bom dia, Claudete. Bom dia, você que está assistindo. Vou te contar. Olha só. Eu estou aqui em um lugar no sítio São João, que remete o Sertão Nordestino. Tudo em um só lugar. Então, aqui você vai acompanhar Casa de Farinha, Engenho, para você que não sabe o que é. Tem muita, muita coisa mesmo. E deixa eu falar, tem receita. Hoje a receita é bem típica aqui mesmo, né? Porque eu vou estar fazendo uma tapioca com carne de sol, queijo de coalha e rapadura. Quer aprender? Vamos comigo. E, Claudete, para que isso tudo aconteça há muitos anos, eu estou do lado aqui do grande João Dantas, que é o idealizador, que cada ano mais eu me surpreendo e os turistas se surpreendem com a grandiosidade do sítio São João. Seu João, satisfação em me receber aqui, receber a RedeTV, receber Claudete Troiano. E eu queria que você falasse como foi que surgiu da sua mente colocar um sítio dentro de Campina Grande. A minha vida foi no teatro, foi na cenografia, foi na poesia popular, foi na dança folclórica com o grupo Tropeiro da Baborema, indo para a Coreia do Sul, três vezes para a Europa. Foram os cenários que eu fiz nas peças de teatro, as quais eu dirigi, né? E depois, por ser um nordestino, assim, do sangue, muito apurado. E eu estou aí há mais de 50 anos nessas produções. Eita, Claudete, eu olhando isso aqui tudo, me bate com uma nostalgia. Não vou dizer minha idade, não, porque quando a gente entrar aqui, realmente vai bater aquela saudade. E você que é nordestino, e quem não é, vai ver que cultura linda. Olha só a réplica dessa casa, de um interior do sertão nordestino brasileiro. Então aqui, aqui é uma sala como era a sala de um nordestino, de um sertanejo. Acolhedora, de fé, com muitas coisinhas que realmente são significantes para o nordestino. Tem que ter, né? Sempre uma boa música para receber aqueles amigos, aquele pessoal todo, quando tem aquela festa aqui no terreiro. E olha, encontra aqui logo uma sanfoninha, um violão, bonecas de pano, Claudete. Essas bonecas de pano, que até hoje elas são fabricadas em feiras de artesanato, principalmente em feiras que são aqui do Nordeste. E aqui, Cláudio, era o lugar mais sagrado que se tinha na casa de um nordestino, de um sertanejo, que é a cozinha, né? Aqui atrás você está vendo que nós temos um fogão, que ele é a lenha. Colocava-se a lenha aqui, fazia a brasa com o pegador de brasa, colocava em cima e era feita as refeições e ia posta logo à mesa. Aqui era onde existia e até hoje existem as orações antes de comer, fazer suas crenças antes das refeições. Depois tomar aquela boa água de pote, bem geladinha, que eu chamo de forma, forma, pote. Tem várias formas que a gente se fala. Tem que ir em tal, viu, na réplica dessa casa aqui do sertão. Vem aqui comigo para mostrar para você que até fogão de barro a gente tem, Cláudio. Aqui a gente tem as canas de açúcar. É passado aqui nesse moedor, passa por fermentação, tudo natural, como antigamente, viu? Aqui tem tudo isso para passar por um processo para chegar naquela cachaçinha que a gente gosta, né? Porque quem é que não gosta de uma cachaçinha, eu particularmente gosto de uma cachaçinha e depois comer e deitar naquela rede. Homem é bom demais! Chegou um dos momentos bem gostosos, sabe qual é? Ainda não vou fazer a receita não, Cláudio. Mas sim explicar a diferença do que é tapioca e o que é beiju. A tapioca é feita com a goma da mandioca e o beiju é feito com a massa da mandioca. E eu estou aqui na casa de farinha, onde é preparado o beiju, onde é ralado a mandioca, que é a macaxeira que a gente conhece. E olha só, todo esse processo é usado aqui, é pisado, descascado, pisado, a macaxeira, a mandioca, como vocês conhecem, o aipim. Passa por um processo aqui, ó, que aqui já vai montando, queimando. Aqui é um fogo embaixo. Aqui usa uma alta temperatura e é jogado a farinha de mandioca. Ela já pura, ralada, e aqui vai fazendo, ó. E preparando o beiju. Isso aqui e muito mais, quando você vier no Sítio São João, você prova na hora, porque isso aqui é lindo. O pessoal trabalhando, ralando mandioca, fazendo tudo isso. E todos os turistas que passam aqui no Sítio São João, provam, degustam a cachaça e ainda conhecem essas belezuras que ainda não acabou. E eu já invadi a bodega de Seu Quincó. Tô aqui do lado de dentro, Cláudio, pra mostrar como era uma bodega no interior do sertão, né? Do sertão nordestino. Olha só que belezura. Então, geralmente, vinha aí, né? O pessoal pra comprar aos bodegueiros e era aqui. Então, era tudo no peso. Era nesse saquinho aqui, ó, Cláudio. Nesse saquinho aí, pesava aqui, levava e ainda tinha os pendura, né? Tinha muito pendura, que é os fiado, que a gente chama aqui no Nordeste. E cordel, né? Cordel tem que ter em toda a bodega e até hoje é livre aí, com levando toda a nossa cultura nordestina. Mas não parou, não. Tem mais. Só que lindeza. Eu tô aqui dentro dessa capela, né? Que, gente, vocês não têm noção. Quando vocês vierem aqui ao sítio São João, vocês vão ver a dimensão. É muito real. Muito real aqui essa capelinha, que a gente pode chamar de capela, igreja. Cláudio, olha só. Você de casa. Cláudio, não sei você, mas o pessoal aí de casa tá querendo casar. Até capela aqui no sítio tem, viu? E olha só que belezura. Cada coisa linda que remete, sim, a uma capela, uma igreja do interior. Claudete, chegou aquela hora mais gostosa do programa, viu? Aqui, olha, nesse fundo maravilhoso, vamos fazer uma tapioca com carne de sol, queijo coalho e rapadura. É bem simples e anota a receita aí que eu vou fazer agora. Você vai precisar simplesmente de 400 gramas de queijo de coalho, 250 gramas de rapadura e 450 gramas de carne de sol. Claro que tem que ter a estrela, que é a goma de tapioca, que você vai precisar de 300 gramas de goma, viu? Goma de tapioca. Simbora pra receita. Agora vamos iniciar, Cláudio. Você vai precisar de uma frigideira bem quente, aí a goma de tapioca já peneirada, com a mão mesmo. Olha só como é simples, pessoal. Você espalha, ó, e vai vendo o tamanho que você quer. Eu vou fazer uma mediana. Frigideira quente, aí você com a pontinha dos dedos, ou com a colher, caso você não tenha ainda o domínio, você vai espalhando a goma, ó. E vai deixando na espessura que você quiser. É importante a frigideira estar quente, pra que realmente a goma, ela asse bem. Que ela já tá querendo soltar, ó. Ó, tá vendo, Cláudio? Tá soltando. Chegou no pontinho aqui, Cláudio, a gente vira. E, ó, salteia. Lembra do nosso queijo de coalho, a gente vai virar, não vai deixar a massa assar por completo. A gente vem aqui, coloca o queijo de coalho. A carne de sol, que no meu caso, ela já tá desfiada, salgada, dessalgada, perdão. E vamos colocar a rapadura, que eu coloquei uns farelinhos só pra trazer um adocicado. Aí, a gente faz isso agora. Olha, Claudete, olha que tentação, ó. E vira. Pra decorar, Claudete, eu peguei aqui, ó, um prato. E vou colocar o mel da própria rapadura. E coloco a nossa tapioca. E finalizo com um pouquinho de manteiga de garrafa. É bom demais, homem. Olha só, Claudete, olha. Claudete, essa tapioca garante que vai chegar até aí nos seus estúdios. Você vai provar e vai me dar o feedback, viu? Claudete, depois dessa receita maravilhosa, terminando aqui minha tapioca. E eu vou passar nessa ponte aqui, que é se passar, casou. E aí, passo ou não passo? Quem quer casar, só tem que viajar um pouquinho, né, doutor Rodrigo Carpá, porque é no sertão nordestino. Amei a tua matéria, Stênio. Grande beijo. Agora nós ficamos só na vontade, né? Com certeza. Você gosta de tapioca? Ah, uma delícia. A gente estava com água na boca aqui. Eu também estava com água na boca. Parecia muito gostosa. E eu queria saber esse gosto da rapadura, com o queijo coalho, não é? Com a carne de sol, ou a carne seca aqui pra gente. Agora, só se você vier, viu, Stênio? Venha fazer aqui. Porque você falou que ia chegar, mas não chegou nada, né? Vou falar a verdade, né? Não tem tapioca. Tem o doutor Rodrigo Carpá, que é advogado, pra problema de condomínio. Então, se está acontecendo alguma coisa no seu condomínio, onde você mora aí, ah, está alto. Isso está pra todo mundo, né? Todo mundo reclama. O assunto não é tão doce, mas é importante também, né? É importante. Gente, eu queria até contar pra vocês. Campinas registrou recentemente mais um assalto a um condomínio fechado. Você mora por um condomínio fechado, paga uma taxa alta e acha que vai ter paz na vida, uma cidade interior. Nem sempre é assim. Desta vez, criminosos fizeram um buraco, você está vendo aí nas imagens, em um dos muros do condomínio. E invadiram uma casa. Você viu a imagem do buraco lá? Olha o que eles fizeram. Um buraco no muro e foram pra dentro do condomínio. E ninguém viu nada. Os moradores foram rendidos, os assaltantes levaram três computadores, quatro celulares, além de uma quantia aproximada de 40 mil reais que eles obrigaram os proprietários a fazer através de transferência bancária. Mas então é assim? É ação pro advogado especialista em direito condominal, que é o doutor Rodrigo Carpá. Doutor Rodrigo, nem condomínio é fechado? Terrível situação, é triste ver essas imagens que vocês estão mostrando, mas o condomínio precisa tomar algumas medidas, algumas precauções. Infelizmente, nós estamos num momento de segurança pública, onde existe aí um... O crime está bem acentuado e também encontra dentro dos condomínios. Então, os problemas que a sociedade vive das portas para fora do condomínio também existem dentro dos nossos condomínios. Ou entram por um buraco no muro. Quem deve ser responsabilizado num caso desse? A responsabilidade pela segurança pública é do Estado, nunca do condomínio. Não, mas é um condomínio fechado. Não faz mal, mas o condomínio não responde pela segurança, mas ele responde se ele, por algum motivo, trouxer alguma interferência nessa situação. Então, por exemplo... Num caso como esse? Num caso como esse, o condomínio não responde. Não responde? Salvo... Mas ninguém viu o bandido fazendo um buraco no muro? Então, ele deveria... As câmeras de segurança existem, se existissem câmeras de segurança e aquele operador da câmera não observou, aquela omissão colaborou pela prática delituosa. Então, o condomínio responde também, junto com o Estado, quando o condomínio se omitir. Agora, falando a verdade, isso dá certo? Ou vai ser um processo que vai dar em nada? Vai ser um processo longo, mas... Muito longo. Tendo responsabilidade, o condomínio vai ter que arcar com isso. Mas o condomínio pode, preventivamente, por exemplo, colocar sensores de presença, terceirizar a segurança, colocar câmeras melhores. Então, o condomínio tem que e deve fornecer aí subsídios para evitar esse tipo de prática que tem sido cada vez mais crescente dentro dos condomínios. Agora, nós separamos aqui numa tela, você vai ver aí em casa, quais são as principais reclamações, os principais babados nos condomínios, né? O que gera mais confusão. Deixa eu virar aqui para a gente ver, está aqui na tela, e eu vou pedir para o doutor analisar para a gente. Na área externa é tolerável a emissão de ruídos de no máximo 55 decibéis durante o dia, 50 durante a noite para áreas externas. Para a área interna, 45 decibéis durante o dia, 40 durante a noite para ambientes internos. O que isso significa? Dá para trocar em miúdos para a gente? Que tipo de barulho é esse? Isso... Porque ninguém vai medir decibéis assim. Não, mede, mede, mede. Muitas vezes nós orientamos aquele condomínio, a portaria tem um decibelímetro. Ah, a portaria, mas o vizinho assim... Também. Dá para você dar uma ideia de barulho disso? Sim, hoje nós temos app que você consegue ali medir. Ah, consegue? Consegue medir. Pronto! Bendita internet! Você já vai medir se estiver acima, então marque bem. Pois não, doutor? Mas isso é uma norma da BNT, que ela traz parâmetros. 55 decibéis é muito pouco, o micro-ondas funcionando dentro de casa pode eventualmente extrapolar essa situação. Ah, isso que eu queria umas comparações. Essa norma está sendo revista, ela vai ser readequada, mas ela serve de parâmetros e acaba, infelizmente, não trazendo aí uma solução para o problema do barulho. A gente teve uma lei recente que falou sobre dark kitchens e, se não me engano, mensurou algo em torno de 100 decibéis, no caso de um show... Que eram aquelas cozinhas... Cozinhas dentro das cidades... Que funcionam, certo. Que também é um grande problema de barulho, de perturbação, mas ela tinha ali algo inerente ao som. Lembrando que perturbar o sossego também é um crime. Então, não é só uma questão de uma norma prevista na BNT. A pessoa chama a polícia, faz o quê? Ela pode chamar a polícia. A primeira situação é a conscientização. O condomínio precisa saber. Primeiro que viver em sociedade, dentro do prédio, existem interferências. Então, o cachorro latiu uma vez, passou de 50 decibéis... Ah, vocês viram que o meu nem late, né? O seu não late, o seu é bonzinho, mas já tem 13 anos, você falou, 14 anos. É, já tem 14 anos, já está um pouquinho rouco. Mas quando era filhotinho, latia mais. O seu late? Não, tem. O shih tzu late muito pouco. Então, e o maltejo também. Eles, mesmo quando eram pequenos, não latiam muito. Mas isso é uma questão interessante. A pessoa quer ter um cachorro, ela tem que saber as raças também, que se adequam dentro dos condomínios, para não causar interferência. O grande X da questão é não perturbar o próximo. Conscientização e depois mensurar. Mensurar, decibelímetro, incomodou, interfona na portaria, interfona no vizinho. Ou é ptusson. Vamos para a próxima, então. Limites e regras de animais em condomínios. Um condomínio pode proibir a pessoa de se mudar para lá com um cachorro? Não, não pode. Não pode. Porque é um direito. Ter um animal é um direito. É um direito. O que pode ser proibido é o abuso. Ao sossego, saúde e segurança. Então, abusar do direito de ter um animal, que é o problema. Ter um animal não é um problema. Tá. E aí, o que que diz, deixa eu ver? Proibido pelo IBAMA, é lógico, animais silvestres, IBAMA. Proibido criar regras que limitem o tamanho, porte e raças. O condomínio também não pode fazer. E essa terceira, em caso de maus tratos de animais, o condomínio é obrigado a comunicar às autoridades policiais sobre a ocorrência. Hoje, nós temos leis que obrigam a denúncia, igual a questão da violência doméstica, ao síndico gestor denunciar casos de violência doméstica. Infelizmente, temos ocorrências de pessoas que vão viajar e deixam o animal dentro da unidade. Tivemos um caso recente, aonde orientamos o zelador a ingressar dentro da unidade, mesmo não sendo algo corriqueiro, porque o animal estava ali uivando de fome e de sede, que havia sido abandonado. Isso é maldade, né? Maldade, maus tratos tem que ser punido. Foi denunciado o caso? Foi denunciado. Outra coisa, também deixar o dia inteiro em casa. Para que vai comprar um animal de estimação se vai deixá-lo sozinho o dia inteiro? E depois ainda reclama quando o animal destrói alguma coisa. Não tem o que fazer lá o dia inteiro. E, às vezes, até a comida, né? Nem deixa a comida. Bom, e a nossa última aqui são as regras para utilização de área comum, piscinas, parque e salas de jogos. Muito importante. A criança, ela pode usufruir, mas tem limites e tem orientações. Por exemplo, não dá para deixar um menor de 10 anos sozinho na piscina. Não dá para ter um parquinho que não esteja dentro das normas da BNT. Então, são situações... Associação Brasileira de Normas Técnicas, que traz parâmetros de segurança e normatizam diversas situações, diversos objetos. Dentre eles, os parquinhos. E isso também se faz servir para casas, para condomínios de casa. Para tudo, para qualquer situação. É condomínio para qualquer situação. Para qualquer situação. E até para você que mora numa casa, tem um vizinho que exagerou no som, ou perto, o que é muito comum hoje em dia em alguns bairros aqui de São Paulo, casas que são alugadas para shows noturnos, festas noturnas, né? E aí, durante a semana, você não consegue dormir, porque a festa vai até as 4 de la matina, às vezes você tem que levantar as 5, as 6, com som alto demais. Denuncia. Denuncia. Você tem hoje, por exemplo, em São Paulo, o Psyl, que é da Prefeitura, que serve para os estabelecimentos comerciais em volta, ali, a realização de festas, precisa de autorização. Então, é importante que as pessoas sigam a regra para que a convivência seja harmônica. Doutora, eu queria agradecer a sua presença, a participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez. Nós vamos fazer um intervalo ou não, Gabriel? Nós vamos fazer o quê agora? Ah, o Yosha, é verdade, você tinha me falado, desculpe. Nós vamos hoje, a nossa culinária, a nossa cozinha, só tem um bombeiro na cozinha, né? Tudo bem, Major? Tudo bem, tudo bem. A Major Palumbo, que daqui a pouco vai falar sobre o perigo da panela de pressão. Eu morro de medo de panela de pressão, eu uso, mas eu uso assim, ó, rezando, qualquer barulhinho, eu paro ela, eu não coloco embaixo da torneira. Eu tenho medo. Muitas explodirem, nós vamos mostrar aqui. Mas isso daqui a pouco. Agora, o que ele faz é na chapa, com toda a segurança do seu restaurante, o Ani ali no Jardim Guedalo, uma delícia. É o Yoshi, que de lá vai fazer pra gente agora um salmão ao molho teriyaki com legumes grelhados na chapa, que só de olhar já vai dar vontade de almoçar. É você, Yoshi Júnior. Oi, Cláudio. Bom dia, tudo bem? A gente tá aqui no restaurante Ani hoje. Vamos fazer um peixe hoje, um salmão, tá? Vai ser um salmão ao molho teriyaki, acompanhado de uns legumes grelhados aqui na chapa. Então vai ser bem legal. Já cortei em filé, tá? Tá uns filézinhos mais finos, mas também faça como quiser. Pode ser com ou sem pele. Nesse caso aqui, eu tô sem pele. Vou temperar com sal e pimenta. Dos dois lados, tá? Sal e pimenta. Eu gosto sempre da pimenta moída na hora, porque dá mais sabor, tá? Agora, quem não tiver, também pode fazer com a pimenta do reino, aquela aqui no pacotinho. Vou virar aqui o salmão. E vou temperar do outro lado também. Sal e pimenta. Daí o amido de milho. Eu gosto de colocar um pouquinho de amido de milho. Pode fazer sem também, tá? Porque o molho absorve mais na hora que a gente fizer o molho. Vou colocar aqui o salmão. Empaneia aqui. E agora ele vai pra chapa. Vou aumentar aqui a chapa. Vamos lá. Tô fazendo quatro filézinhos, tá? Quatro filézinhos. Vou colocar um pouquinho mais de óleo aqui. Enquanto o peixe grelha, a gente vai fazer o molho agora, tá, Clão? O molho aqui, vamos lá. É açúcar. Sake. Shoyu. E agora é o mirim, que é o saquê licoroso, tá? E agora eu vou mexer aqui. Vou mexer. Pra dona de casa, na panela ele vai ficar até mais fácil. Mas como eu tô fazendo aqui na chapa hoje, a gente vai dar um jeitinho, tá? O salmão não pode ficar muito grelhado também, senão ele fica seco, tá? Apesar que o salmão é um peixe gorduroso, então a chance de ficar seco é menor. Eu vou virar aqui o peixe, com a ajuda de uma espátula. Aqui. Vamos lá. Os dois lados, bem grelhadinho. Pode ver que ele não fica com uma cara muito bonita nesse momento, tá? Mas vocês vão ver que no final vai ficar bem legal. Enquanto isso, enquanto o peixe vai grelhando aqui, no outro canto eu vou fazendo os legumes, tá? O legume eu vou fazer na manteiga e shoyu, tá? Ó. Um pouquinho de manteiga. Manteiga. E aqui eu tenho cenoura, cebola, repolho roxo, brócolis, mas a dona de casa também, em casa, pode fazer com o que ela tiver, tá? É o famoso tepã, mas um pouquinho diferente, com o nosso toque, tá? Daí o salmão grelhando aqui de um lado e os legumes grelhando de outro. Entrar o fogo aqui, que eu gosto sempre que não solte muita água os legumes, pra ele ficar com uma textura legal, tá? Ficar ele crocante. Ó. Agora que o salmão já tá praticamente grelhado do outro lado, aquele molho que eu quis, eu vou colocar por cima, tá? Pra glacear o molho, ó. A fumaceira. Aqui eu só vou colocar agora um pouquinho de shoyu no legumes. Um pouquinho de shoyu. E o salmão, dá uma viradinha aqui, ó. Ó, vocês tão vendo que ele já ficou caramelado? Ó, caramelizou o salmão. Agora, vou tirar aqui. Os legumes também já estão prontos. Vou colocar os legumes. Opa, fugiu um brócolis aqui. Vamos lá. Legumes de um... Legumes grelhadinho. E agora, o salmão. Facinho de fazer. Pode ser com outro peixe também. A gente pode fazer com tilápia, que é um pouco mais em conta. A gente pode fazer com olho de boi, que eu gosto muito. Enfim. Daí agora, ó. Agora é só se servir. Será que você vai aprovar, Cláudio? Olha aí. Então, é um salmão alteriac com legumes na manteiga e um pouquinho de shoyu. Aproveitem. Obrigado, Cláudio. Um beijo. Você usa panela de pressão em casa? Isso tem que ter regra. É boa, é rápida, é maravilhosa. Não tem uma dona de casa, principalmente a mulher trabalhando fora, que não goste de uma panela de pressão. Faz o feijão rapidinho, faz uma carne rapidinha, faz macarrão. Dá para fazer churrasco de chuva na panela de pressão. Dá para fazer tudo. Obrigada por ter vindo, viu? Que prazer estar aqui com você, não vou te contar, viu? E uma vez bombeiro? Sempre bombeiro. Sempre bombeiro, é isso daí. Pois é. Você viu que perigo? Um perigo muito grande, né? Nesse caso aí, esse de Mojiguassum, uma senhora morreu. E eu já vi, assim, vídeos... Nossa, eu vou dizer a verdade. Eu uso, mas eu mantenho muito cuidado. Porque tem gente que acha, Major, que panela de pressão e travesseiro é para a vida toda. Então, quer dizer, compra o travesseiro quando casa, ganha uma panela de pressão quando casa, tem 30 anos de casar, está usando travesseiro e a panela de pressão. Sem verificação até, né? Olha, eu vejo, Claudete, que nós temos muitos problemas com as panelas, principalmente porque ela precisa de uma manutenção. Então, essa aqui, por exemplo, é uma panela onde, toda vez que você usar, é uma panela mais comum que a gente tem na residência média brasileira, é essa daqui. É, essa daqui. Então, nós temos dois equipamentos muito, muito importantes. O primeiro, a borrachinha. Essa borrachinha, você pode ver, ela tem dois lados. Um lado que é reto e um lado que ele é curvo. Então, dá para mostrar o reto e o curvo para... Não, ao contrário, para essa câmera. Olha o detalhezinho. Se você pegar o lado curvo e colocar para cima, ele encaixa na panela, só que ele não vai ser o modo correto. O modo correto é o lado chata. Você encaixa em casa, por exemplo. Eu tenho uma panela lá mais veinha, que a gente gosta de umas panelas veinhas, vai. Eu digo, na casa brasileira, é estimação, amizade antiga. E aí, quando você tem uma borrachinha nova, eu tiro sempre a borracha e deixo ela guardada fora, para ela não ficar laciada. Ah, isso que eu ia perguntar. Tira, lava, seque, guarda, não guarda aqui. Não guarda aqui. E aquelas azuis, que são as falsonas? Tipo assim, né? A tua estragou, você vai lá e compra uma. Normalmente, ela é azul. Olha, eu não vejo nem por causa da cor. O que você precisa olhar mesmo... Não, é que já sabe, se é azul, já é a segunda. Já é a segunda. Sim, e normalmente você tem essa borracha, ela precisa não ter ali nenhum tipo de rachadura e você ficar sempre atento aqui, ó. Mas é perigoso se não for a borracha original, não? Não é perigoso. A válvula é mais perigosa. A válvula e também a borracha, as duas. Eu preciso ter essa manutenção. Então, depois que eu fiz o uso da panela, dá uma olhadinha aqui na válvula, tem quatro furos. Eu posso colocar essa válvula embaixo da torneira e a água precisa sair pelos quatro furinhos. Vamos fazer o teste? Vai lá, vamos ver se ela sai pelos quatro furinhos, quer dizer, ó... Olha lá. Tá. Quer dizer... É porque tá tudo desentupido. Tá tudo desentupido. Dá pra perceber? Nossa, isso é muito legal fazer o teste na minha. Dá pra você fazer isso em casa. Então, antes de usar, tá desentupido? Ok. Se não tiver, pega um palitinho e faz uma limpeza. Faz uma limpeza aqui também na válvula principal, ó. É que aqui a gente não vai... Você pode colocar, por exemplo, contra a luz. E você vê o buraquinho lá, por exemplo, aberto, ó. Tá limpo? É, tá mesmo. Dá uma olhadinha também nessa válvula de segurança. Ela tem que funcionar. Por quê? Quando você for colocar a água e o ideal é que você não coloque mais do que metade da água na panela, sempre ali, ó, tem uma marcação normalmente a panela. Tem, tem que observar. Às vezes, você entope de coisa também. Faça. Até o fim e não dá. Aliás, tem um produto que tira todo esse pretinho da panela, viu? Pode deixar. Essa daí vai ser boa, hein? É sua? Não, essa daí não. É daqui da produção. Eu vou comprar pra produção. Quando você for colocar, feche o pino pra que ele não fique solto. E tem pessoas que pegam o pino que não são da panela e ele fica solto. Na hora que faz uma pressão, pode isso aqui virar literalmente uma arma. Ele pode explodir e atingir alguém. Quando você for colocar, coloque de forma normal, feche a panela e logo ela vai cozinhar. Mas não dá pra ficar no celular, não dá pra ficar indo buscar o filho na escola. Você precisa ficar de olho, porque a panela de pressão, você tem ali no máximo 20, 25 minutos. Acompanha suas receitas aqui. Então, os chefes normalmente usam rápido. É lógico. Agora, se ela começa a soltar o vapor pelas laterais e não gira o pino, só fica soltando, isso é um fator que pode fazer explodir? É isso que eu gostaria que você olhasse. Então, colocou a panela no fogo, toma cuidado e verifica. Por quê? O normal é que a pressão logo já saia pelos pinos, pelos buraquinhos aqui do pino e ela começa até a girar. Bom, agora, o que não pode acontecer é a pressão sair aqui pelo canto. E você deixar. E principalmente por essa aqui, por essa válvula de segurança. Isso quer dizer que algum alimento que você estava cozinhando lá dentro entupiu a passagem da pressão. E esse daí é o fator primordial para que você tenha a explosão. Imagina que você gera uma pressão lá dentro, se ela não sai, a panela tende depois a essa pressão aumentar e logo se romper em algum determinado local. Então, vai uma dica aqui de uma dona de casa. Veja um branco, adore entupir panela. Isso. Canjica. Canjica, milho, isso aí. Adora, milho, adora, porque sai aquela pelezinha e grão de bico. As carnes, as carnes. Então, tome cuidado. Evite. E começou a sair por aí, desliga o fogo. Desliga o fogo. Abre, vê se está saindo. Exatamente, olha, se você não vê que está saindo por aqui, desliga o fogo. Então, evite de ficar chacoalhando a panela. Por quê? Quando você fica chacoalhando, você vai soltar o alimento e o alimento pode ir exatamente entupir a panela de pressão e causar o problema. Então, você desliga. Agora, terminou. Meu santo Deus, a minha avózinha pegava, e eu lembro dela fazer isso, pegava para ser rápido e colocava embaixo da torneira. Não faz isso. Não, coloca embaixo, abre a água e ainda puxa o pino. E ainda coloca aqui e aí vai puxar o pino. Isso, olha, a maioria faz. Fala que você nunca fez. Eu já fiz. Eu sei. Mas, olha, recado aí de bombeiro. Não faça. Por quê? Você tem um choque térmico muito grande na panela, na parede da panela. Ela vai se contrair. Levei um susto. Podendo causar uma explosão. Que nunca mais... Porque eu assustei que o negócio começou lá e eu abandonei ela e ó, vazei. Eu já volto para a gente falar de fritadeiras elétricas, tá? Fritadeira, aquela panela que vai na tomada, que faz arroz, tudo isso daí também pode ser perigoso. O que a gente sempre verifica nas ocorrências é que nós temos as panelas que são elétricas e as pessoas insistem em pegar essas panelas e ligarem numa única tomada. Tá. Ou ligarem normalmente aí num... Aqueles... Benjamin. Benjamin. Aí você tem aqui, às vezes, um filtro de linha. E você não pode, porque esses equipamentos consomem grande potência. Eles aquecem muito. Eles puxam muita energia. E, às vezes, a tomada não está pronta para receber essa demanda de energia. O que acontece? Uma sobrecarga, aí o fio fica incandescente, encosta no material combustível e aí tem um incêndio iniciado. Esse é o grande problema. O que a gente tem que ficar de olho? Sempre, se você sentir um cheiro de queimado, principalmente da panela, desligar. Já puxa da tomada, não deixe que ela continue funcionando, porque o pior pode acontecer ainda. Por exemplo, uma panela que ela tem uma panela de pressão, que são elétricas. Então, pode acontecer essa sobrecarga de energia, ter ali um curto-circuito, causar um excesso de energia dentro dessa panela e causar, lógico, porque ela tem a pressão, né? Toda panela aí que você tem... Lógico, todas elas podem. Por isso que elas têm os sistemas de segurança, mas a gente tem que ficar de olho. Sentir o cheiro de queimado? Sentir o cheiro de queimado, você tem que desligar da tomada. Aliás, em casa, em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Sentir o cheiro de queimado. Sabe, outro dia eu fiquei preocupada, porque eu coloquei o meu celular, assim, com o carregador, que é original, na tomada, mas ele esquentou tanto, que quando eu fui usar, quase me queimou a orelha. Esquentou demais. Por que uma tomada pode fazer isso? O que está acontecendo com o celular? Bom, o que eu vejo é que, normalmente, cada celular, ele tem o seu carregador que ele veio de fábrica. Sim. Não, não vem mais, a gente tem que comprar. Então, é, exato, é, alguns, né? É. Mas você tem o carregador que é direto, que ele é daquele equipamento, daquele celular. O original. O original. Agora, se você vai lá e passa na rua, olha, dá uma olhadinha nesse aqui, ele carrega em 10 minutos. O seu celular está pronto para receber aquela demanda de energia? Não. Então, toma cuidado, porque, normalmente, acontecem os acidentes, por quê? As pessoas ligam o equipamento na tomada, conectam no celular e aquele carregador não é próprio para aquela bateria, para aquela quantidade. Mas o meu era original. Será que me enganaram? O meu é original. Talvez. Esquentou o aparelho. O aparelho. Talvez por causa do tempo, talvez por causa do local onde você deixa. Então, por exemplo, por favor, não vá fazer a recarga do telefone, por exemplo, aquela da noite, deixando em cima da cama, deixando em cima de material que é combustível, porque você tem o risco, sim, de uma sobrecarga e depois de um tempo, a bateria, ela se expande, depois que ela passa muito tempo de uso, você tem que trocar o telefone. Então, qual é o melhor local para deixar? É melhor deixar no chão. Você liga na tomada e deixa ele no chão. Nesse pão de madeira, assim, pode deixar? Pode deixar. É muito mais factível e pode acontecer uma sobrecarga de energia e ele em cima do sofá. Já peguei incêndios em cima do sofá, em cima de cama. Provocado pelo celular. Porque você tem uma sobrecarga, às vezes, de um telefone mais velhinho. Então, não adianta você trocar a bateria dele, trocar o carregador dele, num ponto onde você não tem as mesmas especificações técnicas que são do fabricante. Então, tem que ficar de olho, Claudete. Então, é verdade, quando a gente vê uma notícia, o incêndio começou por causa de um celular. Quer dizer, ele superaquece. Superaquece. Ele, se você deixou em cima de um travesseiro, se você deixou num colchão, se você deixou num sofá, o incêndio pode começar ali. Pode começar ali. Sabe onde acontece muito? E às vezes você deixa carregando e sai de casa. As pessoas acham que dentro do carro. Então, normalmente, você tem dentro do carro, no acendedor, você liga uma série de equipamentos ali e você também tem uma sobrecarga. Muitas vezes até falaram, o álcool gel que pega fogo dentro do carro. Não. O que pega fogo dentro do carro é a bateria, o carregador e o acessório que você ligou ali na parte da bateria do carro, que ele sobrecarregou. Vai lá pra fora, Major. Vai indo lá que eu já chego, porque nós vamos falar sobre como a sua casa pode explodir. Sabia que a sua casa... Deus que me perdoe, né? Tomara que não, nunca, nem a minha, nem a de vocês. Mas uma casa pode explodir e não é difícil que isso aconteça? O Sidney tem um recado, Gabriel, e eu vou tentar chegar lá. Nós temos que ter atenção, principalmente, nesses equipamentos aqui. O botijão, dificilmente, ele explode. Agora, o que explode é o gás que ele fica acumulado. Isso, Claudete, ele é responsável, normalmente, por esses equipamentos. Um regulador de pressão, uma abraçadeira e a mangueira. Eu queria que você olhasse agora quem tem botijão de gás em casa. Olha aqui o prazo de validade do botijão. Desculpa, do regulador de pressão. 2027. E nós temos aqui, ó, 2027, eu tenho exatamente o prazo de validade. Ah, existe na mangueira também, é claro. Na mangueira também, ó, validade 2026. Você não olha a válvula do botijão e a mangueira. Esse prazo de validade tem que ser respeitado. Tem, sabe por quê? Ele fica desse jeito aqui, ó. Ele não pode ser, ele não pode ficar enrijecido. Ela tem que ficar aqui flexível. E o botijão que fica do lado do fogão, pode? Ela pode, desde que ele não cruze essa mangueira por detrás do fogão. Ele entra pelo lado do fogão. Por quê? Quando ele passa por detrás do fogão, quando você liga o forno... Esquenta. Esquenta, derrete essa mangueira. E você não percebe. E aí você não percebe. Aí causam os vazamentos. Então... Quer dizer, o fogão aqui, ele do lado, faz enquanto que eu sou o fogão. Isso. Aí tem que sair do fogão e ir para o botijão. Não pode estar atrás do fogão. Exato. Se eu passar, aí você tem esse problema. Agora, o que a gente sabe a respeito quando tem um vazamento de gás, é que você percebe o vazamento de gás pelo cheiro. Porque esse gás é um tipo de gás que você não vai perceber quando ele vaza. Quem é? É o Sargento Carvalho. Sargento Carvalho. Sargento Carvalho do Corpo de Bombeiros também. Ele vai instalar para a gente aqui o botijão. Por quê? Quando eu faço essa leitura, por exemplo, do botijão de gás e eu vejo que nós temos ali a necessidade de colocar o regulador de pressão no botijão, eu posso usar um truquezinho. Um truquezinho muito simples. Que é aquele sabãozinho. É o truquezinho de você fazer uma espuminha. Quando você faz uma espuminha, você não vai colocar sabão no botijão. Você não vai usar nenhum tipo de fita para que possa impedir que o botijão de gás tenha algum vazamento. Ele tem conexões simples, Claudete. Você faz isso com a mão e na hora que você terminou, você vem principalmente nas abraçadeiras com a espuminha. Tem que fazer, viu, gente? E veja se você tem essa condição aqui, ó, de vazamento. Se tiver vazamento, sabe o que vai acontecer aqui? Acabou. Se fizer vazamento, se tiver vazamento, pode explodir. Exatamente. Eu quero ver esse botijão explodindo nessa casinha. Dá tempo? Dá tempo. A gente tem um minutinho. Vamos ver se a gente consegue. Para provar que é muito perigoso. Não quero ver explosão por explosão. Olha o perigo que você pode ter em casa. Por isso tem que fazer isso que o Major explicou. Então, presta atenção, se você tiver um vazamento de gás, abra portas e janelas e nunca ligue nenhum tipo de equipamento elétrico. Por exemplo, chegar na cozinha e acender a luz? Pode acender a luz. Faça você. Ai, meu Deus, estou com medo. Júlio. Pode ir, vai. Ai, Jesus. Pronto. Já estourou. Estourou. E eu já saí de banda. E qual é o grande problema? Olha só. Arrebenta a porta, arrebenta a janela. E pode matar uma pessoa. Pode matar. Pode ter o problema ali de uma fumaça causar dentro do local e você ali ficar preso dentro da casa. O que você pode fazer nesse momento? Nesse momento eu quero que você volte para falarmos, continuarmos sobre a vela que não deu tempo hoje e sobre a fumaça, que teve o caso da moça que se jogou do prédio aqui em São Paulo, porque ela foi na janela para respirar, mas a fumaça é tão prejudicial que pode enganar. Você volta? Lógico, eu volto. Para a gente continuar. Major Palumbo, muito obrigada. Obrigado, um prazer. Vamos colocar aí o Instagram do Major. Sargento Carvalho, muito obrigada pela presença e você viu, sentiu o cheiro de gás? Pelo amor de Deus, não toca na luz. Você acorda à noite, primeira coisa, nem sentiu o cheiro, já vai lá. No interruptor, isso é muito perigoso, certo? É, isso é muito. Muito obrigado. Obrigada a eu. Vamos para o intervalo, eu já volto. Bom, por hoje o nosso programa acabou. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser.